Cerca de 900 crianças do Conselho de Monção assinalaram o Dia Mundial da Criança com diversas atividades de animação. Durante dois dias, o Cineteatro apresentou aos mais pequenos curtas-metragens e um espetáculo de magia. O evento, que comemorou também o Dia Mundial do Ambiente, teve um caráter sobretudo pedagógico. Nós temos preparado para as crianças um programa completo que tem uma primeira parte de exibição de curtas-metragens de raiz ambiental, onde eles podem ter contato com questões de várias problemáticas ambientais, de desertificação, de problemas, por exemplo, de falta de água, de lixo, de uma maneira divertida, assistindo às curtas-metragens. E depois vão ter a atuação de um mágico, que é um momento mais lúdico, mais divertido também, que é destinado a celebrarmos mesmo a criança que existe dentro das crianças e dos adultos também, dos professores também. Na iniciativa, marcou presença o vereador da Educação. Augusto Domingos sublinhou a importância destas ações ministradas fora da sala de aula. Agora as crianças têm outras possibilidades, saem constantemente da sala de aula, não só com visitas organizadas por seus professores e pela sua escola, mas também com o complemento que nós fazemos nas nossas valências culturais, através da biblioteca municipal, através do arquivo municipal, através do Centro Interpretativo de Longos Balos e agora a cereja sobre o bolo, que é o Cine Teatro. Esta valência vai nos permitir fazer essa correspondência com o mundo estudantil, tentando criar situações diferentes para lhe dar maior dimensão ao seu ensino e aprendizagem. E depois de tirar da sala de aulas, para quebrar um bocado a rotina da sala de aulas, porque entendo eu que estas ações lhe facultam uma maior facilidade de aprendizagem. São situações novas, fala-se de ambiente, fala-se de escrita ou escreve-se, fala-se de cultura vária e as crianças com certeza abrem novos horizontes e com certeza terão mais sucesso no seu trajeto de ensino e aprendizagem. Muitos sorrisos e boa disposição marcaram os dois dias que assinalaram em monção o Dia Mundial da Criança. A iniciativa foi promovida pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental com o apoio da Comissão Local de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. O Dia Mundial da Criança e Jovens em Risco